A Polícia Civil do Maranhão enviou uma equipe do Departamento de Combate ao roubo de instituições financeiras ao município de Monção para fazer os primeiros levantamentos no município após a explosão de caixa, a primeira realizada neste ano de 2021. De acordo com a polícia, cinco homens fortemente armados entraram na cidade e renderam pessoas ali próximas à agência do Banco do Bradesco. O Sindicato dos Bancários se pronunciou sobre o assunto e pediu que as agências possam cumprir a lei estadual que requer que aí tenham nessas agências vigilantes 24 horas por dia, o que poderia evitar este tipo de ação criminosa. Aqui em Imperatriz, a vacinação contra a gripe que estava sendo realizada por grupos de prioridade foi liberada para a população geral. A vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde do município, mas com doses limitadas. Como a campanha de vacinação contra a gripe acontece ao mesmo tempo que a vacinação contra a Covid, a recomendação é que quem já se vacinou contra a Covid respeite o intervalo de pelo menos 14 dias entre as duas imunizações. Legenda por Sônia Ruberti